Fala Ladinho, estou aqui em frente ao Farol da Barra, aqui em Salvador, para te contar os meus segredos para entrar em 2018. Beleza, cheio de paz, de saúde, todo de branco, para entrar com muita paz, grana, e que o Kiko aqui deve ser. Ah, tudo bem feito para me fazer muita saúde, para namorar também, fazer muito amor. E vou agora, vou lá minhas sete ondinhas. Alegria, a festa já vai começar, pula, canta, dança, mexe sem parar. É o ritmo do Juninho, tá chegando aqui, quero ver você balançar, explodir. Fala Ladinho, tá chegando aqui, quero ver você balançar, explodir.